A gente estava se arrumando então, que a gente resolveu ir para o nosso passeio de sempre, quase. Antes da pandemia, né? Porque depois a gente quase não fez. A gente fez só uma vez agora, na última vez que o pessoal veio fazer o passeio aqui pra Curitiba. Mas é isso, a gente vai passear, vai lá comer uma massa, vai pegar um sorvete, vai no mercado, vai filmar as redondezas. E nada melhor que gravar um vídeo, né Marzão? Isso aí, nada melhor que gravar um vídeo. E é isso aí, bora lá pro vídeo. A chave é ok, carteira é ok e máscara é ok. Mas a Giovana esqueceu o alugel, que é geralmente essa função que ela fica. Então, a gente voltou pra pegar. Lembra, Marzão? Nem, gente, antes a gente ia esquecer de tomar fibra. É, eu voltei também. A gente voltou duas vezes, uma porque eu adivinho não tô cansada. Quem está contando, não é mesmo? A Giovana. Vamos lá. E aí, gente. a gente passou e tem um tropical banana, e dentro ali eles vendem uma pizza, muito boa, congelada, inclusive. Se alguém não conhece, dá conferida. Talvez eu coloque a foto aí, mais ou menos, da pizza. É uma rua bonita, daí o casal lá, acho que tá casado, acabou de tirar a foto no meio do cenóforo. E já mostra o Dom Parma, Dom Parma é muito bom também, mas é mais caro. A vacina nunca me trouxe. Eu vim comer quando estava trabalhando na Exo. E tem a licor lá pra trás também. Ah, nós vamos ver aqui. E a licor é muito bom. Estrogonofe de lá. O macarrão também. É. O que a Gi lembrou foi que tem o Hard Rock ali atrás. E quem não conhece, né, por aqui, acho que aqui no Brasil só tem aqui em Gramado também. Vamos atravessar a rua? Fora da faixa. Gravando vídeo, correndo perigo. Não, mentira. Não, tá tudo super completo. Gente. Giovana cuida de mim. Deve estar tremendo muito porque a Bettina está gravando com o meu celular e não tem estabilizador igual o dela tem. É, não tem. Mas tudo bem. Então perdoa. Não, não perdoa, mentira. Então tem o Hard Rock lá e tem o Shopping Cristal. Que a gente vai mostrar provavelmente depois, na hora que a gente for no mercado. Mas é só pra avisar. Claro, é um outro prédio que a gente tinha visto pra morar também, que era perto do trabalho. É, mas enfim, deu certo no outro. E foi melhor. Aqui é uma outra rua que fica badalada à noite, a Vicente Machado. Até lá no fundo o pessoal costuma vir de noite. Mas como eu e a Giovana não somos pessoas noturnas, a gente não sabe muito bem, né. Mas aqui a gente sabe que é muito bom. Bem badalado com os noturnos aí. O celular, por que eu tô gravando com o da Gi? É porque eu não saio de casa com o meu. Quando dá pra evitar, eu evito. Por quê? Porque, né, não é muito seguro. Tá andando. E aí, vou arriscar o celular da Giovana. É. A gente sentou na mesa e já trouxe o menu pra gente finalizar. Apesar que a gente já sabe mais ou menos, porque a gente já decorou o menu daqui, né. Não sei se dá pra ouvir, tem isso. A gente já sabe mais, né. A gente já sabe mais ou menos, porque a gente já sabe mais ou menos, porque a gente já sabe mais ou menos, porque... Que vez eu tô gravando, tem isso. Então, eu vou gravando, tem isso. É muito bom. Eu pedi um taglialina molonhesa, que é basicamente o espaguete. E a Giovanna pediu um nhoque, olha só que bonito, de molho branco. Música 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 Agora a gente pode falar, né, porque lá dentro eu tô com medo de dar strike de direitos autorais por causa das músicas. Inclusive eu vou deixar as playlists ali linkadas. Inclusive, muito boas as músicas, entendeu? É, a gente adora as playlists. É mais ou menos o gosto, assim, é bem variado. Mas assim, é mais um pop, um rock das antigas, enfim. Um NPDzinho, assim, bem gostoso. Então a gente pode falar agora e a gente vai pegar o sorvete. Segundo round. É. É o passeio típico que a gente fazia, né? Lá na Fredo. Acho que, não sei se tem Fredo em todos os lugares do Brasil, mas eu sei que aqui... E agora, pelo jeito, só tem nenhum lugar em Curitiba? Não, não tem mais. Tem mais. Tem no body green ainda tem. Não, mas perto da gente, né? É. Aí a gente vai na Praça da Espanha pegar o sorvete. E... Tu vê, é isso. No momento é isso, né? Vou ali atrás na Jaúense. Inclusive a gente super recomenda lá as coxinhas com requeijão, né, recheadas. São muito boas. Uma das melhores eu acho que eu já comi aqui em Curitiba. Então dei uma passada lá, é muito bom. Tchau, tchau. Vou parar aqui pra sentar, pra gente comer. Porque ela faz uma... Porque eu não quero te deixar tanta... Ela faz uma lambança, essa que é a verdade, né? Ela não consegue fazer andar e comer ao mesmo tempo. Eu peguei o de sempre meu aqui, que é o de Kinder, muito bom. Quem não conhece e recomendo. E a Giovanna pega o de sempre dela, que é menta com chocolate. É muito bom a gente recuperar Opa, quase Jogaram coisa de jogar no lixo E aqui a gente pode ver as plaquinhas Que eles ganharam aí De comer e beber Vários anos seguidos De o melhor da cidade, olha só Legal, sabia não Aí é a Praça da Espanha Às vezes tem alguns eventos A gente vai subir aqui Porque a gente vai ir pra Mercadinho A gente não sabia que tinha um posto de gasolina E aqui A gente tá na Vicente Machado Onde é abadalado de noite Depois a gente vai subir ainda Aqui é mais arborizado pra gente não pegar tanto sol Os tanques ali O pessoal super recomenda E aqui a gente tá em mais um shopping Que não é tão conhecido É, não é tão conhecido Que é o Não, amor Shopping Omar Eu não ia passar muito O Mustang Sali é bem conhecido até Não é o Omar O Omar fica do outro lado Esse aqui é o novo Batel Novo Batel De que novo não tem nada, sabe? É bem antigo Ele é bem antigo Nossa, ele é bem antigo A gente foi uma vez no cinema nele Que era aquele cinema ainda que tem carpete Tava cheirando até Fica, né? E só dava velhinho na sessão Mas foi antes da pandemia É, era eu e mais Eu, a B e mais um casal Assim, mais ou menos Da nossa idade E o resto era tudo mais velhinho Tudo mais velhinho E a gente lá Mas é o novo Mas de novo não tem nada É do Shopping Cristal E aqui a gente tem o Shopping Hour Acho que chamam Não é bem um shopping Mas é um conceito de aberto E aqui é um lugar Que a gente super recomenda De comer dadinhas de tapioca Tem uma batata frita deles Que é muito boa Que é a Crispy Que eles fazem um tempero diferente O Big Bear, tá? Então Eles entregam Então funcionam Desde de manhã já Até de noite Super recomendamos Tchau Tchau Insulador Aqui nesse mercado geralmente a gente pega umas frutas que são mais bonitas e tal, apesar de ser um pouco mais caro E a gente ama o água de coco aqui, é super, super natural aqui em deles E caso precise de alguma coisa Dá pra fazer o self check out, mas a gente não vai porque a gente tem fruto, devem ficar pesando, daí é meio confuso, tá? E eu fico com vergonha, então eu vou parar de gravar Agora a gente vai começar o retorno pra casa, mas eu vou falar depois porque tem muito barulho na rua Não, a gente compra geralmente frutas ali no mercado Tem o self check out, não sei se vocês viram lá, que dá pra usar Mas como a gente tava com os frutas, não é legal, é meio confuso E é isso Três tem o shopping cristal, ele é mais... não tem tantas opções assim, não é tão grande Mas ele é mais vazio, então quando a gente precisava dar uma passeada É, tem as coisas mais caras e tal, tem uma ponvel aqui também, que a gente é mais pertinho de casa O shopping turitiba é perto, mas não é tanto, esse aqui é mais perto Mas enfim, o shopping cristal, ele é mais vazio, então a gente se sentia mais confortável Tipo, se fosse dar um rolê pra pegar alguma coisa pra comer Eu só tô atravessando aqui e filmando Então, mas a gente gosta assim, tinha o cinema do Espaço Itaú Mas não tem mais, infelizmente, eles tiraram É, em todos os pontos do Brasil eles tiraram, na verdade, né? Então... Não, não, ele ainda fica em São Paulo e Rio, eu acho É Então a gente tá quase chegando, logo ali na frente tem uma Blue Fit É, onde a gente faz academia, pra não ter perigo, né? De a gente não falar de arranjar uma desculpa pra não ir Que é bem pertinho do AP E também numa rua subindo aqui Tem um Ipes e tem um Shopping Curitiba pra cima Mas tem também a confeitora irlandesa Eu queria falar pra vocês Quem não conhece É, quem não conhece é Marta Rocha Né? Acho que o pessoal de fora, talvez, não conheça Mas Marta Rocha é um bolo super popular aqui Vou ver se eu coloco um printinho na tela É, super famoso e muito bom O bolo do Marta Rocha é muito bom na confeitora irlandesa Acho que é uma das melhores da cidade, inclusive Deve ter ganhado o prêmio E é bem antiga, tá? Bem tradicional aqui da região e da cidade Vamos no AP É bem fresquinho aqui A gente tem esse benefício quando é verão Mas no inverno também é frio que dói E estamos suadas Eu tô só rotejando aqui Giovana, Giovana tá intacta É eu que tô acabada Dentro da máscara tá... Não, mas olha o resultado, Giovana Não quero mostrar muito casa Na verdade, a Giovana limpou Então tá tudo meio que por cima Porque ela passou o pano e tal E passou o aspirador Então parece que tá tudo bagunçado Mas não tá, tá? É que tá tudo meio que pra cima Agora a gente vai guardar as... Vai dar banho nas coisas Porque a gente ainda faz isso A gente dá banho nas compras E depois a gente vai ver Se a gente vai na academia Ah, a Giovana tá com uma carinha Que não tá bem Ai, ai Eu não fiz nada Vamos guardar as coisas aqui primeiro Vamos Tirar as coisas das sacolas Aí a Giovana falou assim Isso, pode mostrar Porque hoje a gente pegou mais fruta Mas ó, tá aqui os pacotes salgadinhos Não, mas é que Geralmente a gente vai nesse mercado E a gente não abusa muito Porque é mais caro, né? Então a gente prefere pegar as frutas Não, e lá as frutas são muito boas, né? Verduras Verdura e fruta é muito boas E quando tem a necessidade De comprar alguma outra coisa Que, né? Que não daria, por exemplo Daí a gente pega Não é, amorzão? Isso Agora eu vou pegar... O álcool de A.U.D. A gente guarda as coisas Acho que a gente decidiu Que a gente não vai Tá pingando, tá suando Não tá legal Não, a gente já andou um monte, entendeu? Ah, a gente já pagou a academia de hoje Não, mas a gente vai... A gente vai amanhã? A gente vai amanhã Domingo E na semana que vem inteira Isso, exatamente É porque na última semana Eu tava meio mal Então a gente acabou no mínimo Porque eu tava meio mal E não dá, né? Tem horas que eu vou... Só pra esclarecer Meio mal do estômago Da barriga Tudo Dores, assim Tipo, né? Fui pro hospital, inclusive Mas tudo bem 4 horas da manhã Eu queria tirar a cama cedo Isso que foi o que aconteceu Mentira Mas é isso aí Espero que vocês tenham curtido Esse passeio com a gente Que, né? Era um programa que a gente Costumava fazer bastante Hoje já não, tanto Porque, né? Poder vim tá aí E se vocês têm alguma sugestão Alguma coisa que eu passei E eu esqueci de comentar Falem, tá? Agora repassando na minha cabeça Só uma coisa que eu esqueci de falar Que eu... Não Eu apontei lá O chocolate quente do UOL É muito bom Amor Ali tá a louça Mas tá limpa? Tá limpa Não tem nada? Não, mentira Tem um copo Não sei Foi você que usou É, mas é só guardar agora Mas é isso aí Curtem Curtam o vídeo Compartilhem com as pessoas aí Que vocês conhecem Comentem aí embaixo Se eu esqueci de comentar alguma coisa Se eu esqueci de falar Ou se tem algum lugar Que vocês costumam ir aqui Pra essa região Até pra deixar de dica Pra quem, né? Tá olhando o vídeo Por, sei lá Com curiosidade E tá olhando a região Então É isso aí Falou, pessoal Eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau Tchau